Senhoras e senhores, aqui são elas e elas vêm girando o Pânico na TV Pânico é Muito bem, nós temos aqui a Valéria e a Mariana Uma loira e uma morena Ai, ai, ai Valéria é carioca, 24 anos Mariana é gaúcha, como toda gaúcha, belíssima Tem 20 aninhos Está há um ano em São Paulo Estuda administração de empresas Não está namorando E não gosta de acordar cedo A Valéria, ela adora malhar e dançar Sempre teve o sonho de entrar para o meio artístico Quer ser atriz e estudar teatro Não interessa, não quer dizer nada O importante é que vocês são muito gostosas E por isso vocês todos Só isso, só isso Para a gente o que importa não é a inteligência Não é a alma da pessoa O que interessa é só a gostosura É só isso que nós ouvimos É só a estética Para ser mais educado A estética Mas vocês estão com vergonha? Estamos um pouco cedo Vocês querem tomar um chá? Chá peleta Um chá Um capim, uma erva É lá do que ar, né? Como chama? A minha avó tomava muito O meu voo fazia para ela Dava muito chapeleta para ela Muito bem Se fizeram, vocês vão ficar mais calmos Ou não Elas estão envergonhadas Estão com vergonha Estão com vergonha Estão com vergonha porque é a primeira vez Que a gente vem É a nossa primeira vez É, mas vocês ficam Pode vir todo dia Estão com medo do bombardeio também Bombardeio? Não vai ter bombardeio nenhum Jamais Esperar um bombardeio Vamos guardar nossos torpedos Exatamente E hoje Elas estão fazendo um ensaio aqui Que vai estar no site No vírgula girl Que só tem mulher bonita E vai entrar na sexta-feira É isso, né? É isso Na sexta-feira entra para o ar A galera todo dia tentando o ensaio Entra quando? E esse ensaio não é pelado É quase pelado É bem sensual É um ensaio sensual É um ensaio sensual De moletom É isso Você está bem sem grata, meu irmão Sexta quando? Amanhã? Amanhã já está Amanhã já está no ar Amanhã já está no ar É amanhã? Amanhã? Amanhã já está no ar No vírgula.com.br Hoje elas vão bater um papo com vocês Aqui, queridos ouvintes E também vão Aqui Enquanto elas estão conversando Elas estão fazendo as fotos Peladas Eu nunca entrevistei mulheres sem roupa Assim Na minha vida Isso me deixa Envergonhado E fazendo pose Exatamente Exatamente Dá vergonha assim fotografar algo? É, tinha bastante gente olhando Aqui Uma movimentação aqui na rádio Mas tranquila Tranquila, né? Dá um pouquinho de vergonha mesmo Mas depois Então você não pensa Não fica aí Escuta Tem muita gente olhando Porque você sai em volta E volta E o que vocês fazem Para ficar gostosa assim? Já é uma coisa natural? Genética Olha, gente Eu tento malhar Mas tenho preguiça também Você tem só 20 aninhos? Só Muito bem Aguenta Você tem pergunta, mendigo? Eu tenho pergunta Manda Queria saber das moças Se alguma delas Já põe esprástico Se já põe esprástico Alguma delas Eu já Você já? Põe esprástico aonde? Eu botei silicone Não sei Ah, põe bolinha Isso Botei um sobaco Pela coisa Põe dela Pela Alô Eu tenho curiosidade A respeito do silicone, Mariana Todo médico coloca lá o silicone Para ficar no lugar Fica dando uma pautada Fica moldando assim Fica Fica dormindo, né? Você não vê nada Mas ele fica apalpando Aproveita Não É porque as vezes Que é mais embaixo Ele bota pra cima E desce o outro Imagina Só tem que ter um namorado Porque tem que massagear Depois Mas tem que massagear bastante Porque ele vai amolecendo Com o tempo Conforme vai massageando Ele vai amolecendo Entendeu? Ele vai na cintura Ela usa como um pochete Como dizem na guia Tem que amaciar no carinho, né? É, amaciar no carinho Vai amolecendo É, ele vai amolecendo É mesmo? Que beleza O caralho é cansado, né? É, essa aí da sua mãe Tava durinho Ficou molhinho Olha, eu pediria Eu pediria pra que eu veste Um pouquinho de finesse Nessa programação Tem briga Exatamente Se é fofinho Você conhece Não quiser Eu nunca coloquei Filipone Não fiz nada Se você quiser A gente coloque Eu pretendo Você pode calibrar no posto 28 cada lado Você não tem vontade? Tenho vontade Foi que me chamam pra amaciar Muito bem Tira da lomba Muito bem Eu quero saber delas Que agora elas estão famosas Parecendo a televisão Estão trabalhando com um monte de gente famosa Quem lá na rede TV Tem chance? Isso João Krebe João Krebe João Krebe João Krebe Coitado Quem tem chance de pegar? A princípio ninguém A princípio ninguém Ninguém A princípio ninguém nem eu Nenhum bonito lá Depende das investidas Opa Papo Opa Não, não, não Depende das investidas Mas vamos investir forte na bolsa Que tá valendo a pena Gil Gomes Vocês acham o Carioca Vocês acham que o Carioca queima? Assim, olhando Pra mim Desse jeito Que teatro Eu não sei Macho Eu não põe minha mão no foco Eu também não põe por você Ele não põe a mão no foco Põe a rosca Mas não é Mas eu não tenho jeito de bicha, cara Não Eu não tenho jeito de bicha Não É mais mulher que o Paulinho Rola Ele não tem jeito de bicha mesmo não Mas tem muitos bichos incubados, né? Incubados? Incubados Incubados Que ainda não Não Sei Não Mas e daí? Peraí, cê acha que eu sou uma bicha incubada? Cê tá ensinuando isso? Gente, você ainda não se revelou, Carioca É, na hora que eu pegar os pês, cê vai ver só A gente tem que desabrochar, mostrar o botão É Quando abri o botão, ele vira Ah, essa piada é nova Essa Tom contou em quem? Em 1994 O que que mudou assim? O que que mudou assim? Nós dançaríamos de palco, ganha mais que Gugu e o Faustão É verdade? Não, não mudou muita coisa não, meu Não mudou nada Não mudou nada É normal, só as pessoas reconhecem, claro Lá longe eu moro também Onde tem hora? Oi, São José dos Campos São José dos Campos Onde tem hora que eu faço, Leidinho Que hoje estamos recebendo as Funny Cats A nossa querida Valéria Chiquitita e a Mariana Gauchinha Muito bem, mulheres para poucos Não é verdade? É verdade? É verdade Ou tô mentindo? Coloca o microfone assim, ó Mais um Isso Não é bagulho na boca Por que toda mulher difícil faz um doce? Por que toda mulher bonita faz um doce? O que que é fazer doce? Fazer doce é fazer pico Fazer um Beijinho Valorizar Brincadeiro Valorizar o passe Por que? Dá de difícil Porque Vocês não dão muita bola para a torcida Dá o de difícil Porque a gente tem que saber escolher A gente tem que saber Vocês são muito É como que fala Esqueci a palavra Muito exigente com homem O que que um homem precisa ter? Dinheiro Dinheiro Eu não sou exigente No meu caso não precisa ter dinheiro Percebe-se Não fala assim que é mentira É verdade O que que precisa ter um homem? Catão de crédito Gold Platino Uma meca Não precisa Precisa ter uma D20 Tem que ter uma chegada diferente dos outros Tem que ser um cara Uma D20 Fazendeiro Tem que ter carro Lógico tem que ter carro Tá falando o que? Eu tenho o meu Ele pode sair do meu carro Tem que ter Isso é maior papo esfarrapado de mulher Vocês gostam de cara magro Cara mais cheinho Ou cara como? Homem bambu Ah, um homem com um físico legal Assim Não tem um padrão Pra mim não tem um padrão Baixo ou alto? Ah, também Sabrina Você quer saber o que? Tem pelo no peito ou não? É, também Pra mim não pode ser muito alto Porque eu sou baixinha Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Quem de homem bambu queima mesmo? Olha Ai, não sei Queima? Eu acho que não Vamos trazer ele aqui Vamos trazer o homem bambu Ele pegou alguém aqui Vocês viram ele na G Magazine O homem bambu? Não Eu vi Você viu? Eu vi Você viu o bambu do cara? É? Você gosta de homem assim? Bambu do outro Tudo bem Não, já tá Meu namorado é assim também É mesmo? Eu sou um potoco Não é, não Não acredito Não é possível Igual o bambu não tem Tem Não tem? Ele é o Giba Eu nunca vi igual o bambu Por isso que ela é o igual o cowboy Eu conheço O cara que conhece o namorado dela É o Giba É O Giboia Ah, ah, ah Isso aí que contou em quando Muito bem Ouvinte aqui É o Magela Quem que tem é o Magela? Pera, é o ouvinte Ouvinte, ouvinte Alô, Jovem Pan Alô Isso aí, Emílio Quem é? É o Rodrigo Rodrigo de onde? Rodrigo de Curitiba Curitiba, pois não, seu Rodrigo Ah, eu vou pra Curitiba hoje Pode fazer a pergunta, querido É, ela tava comentando aí de sair na night Sair na night e pegar aí os caras Troxa Cartão, telefone Jovem Pan Alô Quem é? É o Otávio Qual é o Otávio? Eu queria saber aí aquela que tomou uma ovada na testa Quando foram acordar Levou duas ovadas É a primeira vez que você tomou com os ovos na testa Vai, Ticatão, vagabundo Alô Alô, quem? Jovem Pan Ô, Vermelho Fala Bom, eu queria falar com o Mendigo aí Fala Mendigo Não, curte seus programas aí, rapaz Fala aí, mano Fala aí, Mendigo Vou cantar um rap aí Ah, capial, vai Tem entrevistado hoje, irmão Tem umas dançarinas Panacate Panacate Pagama Paniquete Paniquete Tá bom Quer mandar um beijo pra elas E peço gostoso aí Paniquete Vai, xadinho Paniquete Se tivesse um programa chamado Boca Boca da Tarde Que eu sei o nome As dançarinas Posso falar um negócio? Você está passando dos limites Fala aí, Mazarão Fala aí, quem é? Eu queria dar uma avisa aí pra todos os meninos Tomar cuidado aí com o Pac-Man da terceira idade O Emilinho aí, viu? Passa a luna dele e ele passa o rodo Cuidado Ele vem com esse papinho morto dele E pegou a mulher samambá e o caramba Olha aqui, ó, seu vagabundo Eu não estou mentindo, Emílio Quando você for falar Você tem que falar com certeza do que você está falando Eu estou falando Recolha-se na sua insignificância É muito gostado Alô, Jovem Pan Esse é aquele maleta lá de... Alô Alô Exatamente, alô Alô Tudo bem com vocês? Eu sou o irmão do mendigo Alô, Jovem Pan Alô Quem é? O João Fala, João De Porto Ferreira Pode falar, Capial Quem está aí? Sua mãe Sua mãe está aqui pelada Está pelada aqui Ela veio pagar marmita, vamos dar comida Alô Alô Fala É Flávio de Santos? Pois não Tudo bom com vocês aí? Tudo bem Queria fazer uma pergunta para a Panic Cat, né? Isso Panic Cat Eu queria saber se elas gostam dos carecas Olha, eu não tenho nada contra Carecudo também Não tenho nada contra, mas nunca fiquei com careca Carioca Nunca ficou, então? Carinhão Mas eu não sou careca Não Eu sou careca Cala a boca, você está boiola Cala a boca aí, Capial Vai pegar o trator Pera aí, deixa eu falar Amor no nosso coração Por favor Está demais, né? Está precisando mesmo Muita luz, muita paz Vai, faz a perguntinha Os carecas, tem outro ou não? Não, não Só isso Queria mandar um abraço para vocês aí Já está dado Um abraço Alô, Jovem Pan Fala, Emílio Quem é? É o taxista Ô, taxista de Londrina É isso mesmo E daí, sossegado? Estamos aí, né? Trabalhando É, eu também estou aqui na luta Como é que está aí? Ah, está muito trabalho Um calorzão aqui, mas sossegado Está fraca a corrida aí? É, muita concorrência, né? O mototáxi é foda Mototáxi? Olha a boca, rapaz Oi? Olha a boca É, o mototáxi, rapaz Você não entendeu Mas ainda nada não O negócio é o seguinte Cadê o bola? O bola sumiu Ah, manda aí para o seu lugar mesmo Ó, o seguinte Panicat, tudo bem? Tudo Tudo, Jovem Nossa, tem que voz Ó, eu quero saber o seguinte Qual que é o horário aí Que eu vou gravar Que eu trabalho o dia inteiro No domingo Mas eu estou louquinho Para conhecer vocês, hein? É às seis e meia Seis e meia? Estou no domingo lá no Panicat Que bom E tem alguma revista Que vocês vão sair No dia, como é que é? Por enquanto não Não vi, Lula Vamos sair no domingo Ela precisa amanhã Acesse No site No site Que bom, é bom Vou separar do real Para ir no Cyber Café Para ver É Vai lá no Cyber Café Agora, por que que elas falam? Ai, sim É, estão gostosas Estão presas Elas têm uma carinha de anjinho, né? Carinha De anjo Estamos no anjo Muito bem Alô Tem carinha de anjo, né? Tem, coisinha angelical Coisinha doce Coisinha doce Alô Alô, quem é? Bom dia, menino Ô, Emílio Pois não, quem fala? Donizete Donizete Deixa ele falar Donizete de onde? Quem é Donizete? Viu, é Vou fazer uma pergunta para as paniquetes Onde você mora, Donizete? Americana? Americana Pode fazer a pergunta O que mais difícil aí é Trabalhar com a turma do Pânico Eu ou vou posar no Farrem Vista? Nenhum dos dois é difícil Mas deve ser difícil Nenhum dos dois Vou mandar um abraço para o menino A gente não é curtir ele, hein, meu? Tá bom A gente não tem o Santos também Aquele viado, né? Fala sim, meu Fala sim, meu Acertou Alô Alô, Jovem Pan Alô Alô Quem é? Alô Oi, Jovem Pan Alô Alô Pois não É o Bruno Fala, Bruno E aí, beleza, altura? Onde você mora? Contagem Contagem, muito bem Um, dois Ô, o que foi a bola? O bola? O bola sumiu, careca Fui eu Fui o Carioca, bolinha aí Bicha palestina Que pena é bicha palestina, rapaz Vai se catar Por quê? Vai lá, vem piada Que leva a bombada Você não entendeu ainda? Piada do cara Jovem Pan Por favor, vamos conversar com as pessoas que é mais interessante Quem fala? Alô Quem é? É Gustavo Gustavo de onde? Curitiba Curitiba, Paraná Gustavão, você tem pergunta aqui? Então, eu tenho Quem que tá aí? Ah Dunha Amara, Amara Amara, tá aqui, Amara Maravilhosa bola esquerda Não fala assim, cara As paniquete Alô Fala, milhaça Quem é? É o Davi Fala, Davi Ô, Mílio Deixa eu fazer uma pergunta pra Sabrina aí Sabrina? Pode fazer, vai Ô, Sabrina Tem uma dúvida pra gente aí do Big Brother Todo mundo sai pra malinha pequena lá Tem gente com coisa pra caramba Pra onde que vai aquela droga daquela mala? Você não vai sair carregando aquela mala gigante Nem aguenta, né? Tem alguém que carrega depois E te entrega Eles evitam antes Ah, eu não sou comentarista de Big Brother Boa, Sabrina É isso mesmo Eu tenho uma pergunta Não vamos dar mole, não Pode fazer, Carioca É o seguinte, Paniquete É o seguinte Mariana, doutora Valéria Já teve alguma situação assim Que alguém Falou assim Ai, você Alguém tá pegando vocês do pânico E tal Uma fofoca assim De amigos de vocês Não, comigo não rolou isso não Não tá Porque ninguém tá pegando É, é verdade Ninguém tá pegando Não, mas assim Quem que tá pegando Quem que tá pegando Vamos lá Vamos lá Pode ser sempre que falam Mas vamos lá Rola esse pânico Acho que o povo fala demais Não, do tipo assim O nego chega pra mim Ver as gostosas dançadas Falam assim Carioca, quem que você tá pegando Eu falo, brother Ninguém Ninguém, nego Ah, mentira Eu falo sério Ele falou já Eu sou Eu sou um cara respeitador Entendeu As meninas sabem disso É verdade ou mentira Eu sou um cara respeitador Eu sou profissional Diferente O Bob Esponja tem Mas rola O pessoal é fofoqueiro O pessoal gosta de fazer uma intriga O pessoal gosta Não gosta E por isso que o namorado dela O namorado dela tá lá todo domingo Pode ver O cara tá bolado O chileno O chileno Eu não tô sabendo dessa história não Quem que tá pegando quem? Dentro do programa? Não, ninguém tá pegando ninguém dentro do programa Tem gente que tá se pegando dentro do programa Vocês sabem quem é? O Bob Vocês sabem Não, não vamos falar aqui Porque é cocota O bambu parece que ficou com uma de vocês, né? Isso é verdade Deus Não fala assim não que é vampira Não, ficou com o Sandro Ele falou Alô Oi, amigo Oi Tudo bem? Tudo bem, quem é? É Luciana Pois não, Luciana Eu queria fazer uma pergunta pra você Pode ser? Pra mim? É Não Ah, sim? Deixa um pouquinho Não, eu não sou entrevistado O dia que eu for entrevistado É o que você faz Mas é uma curiosidade que eu tenho Não Sim Não Emílio Não Alô Emílio Pois não Eduardo Pois não, seu Eduardo Ó Eu queria falar uma coisa pra Valéria, meu amor E pra Mariana, minha flor As queridas paniqués Quem é você? Eduardo de onde? De interior de Pompeia Pompeia Muito bem Pompeia Paniquete Pelo excesso de gostosura Inteligência que vocês têm Vocês já foram assediadas por algum integrante do programa Pânico? Não Não rolou isso, não Entre a gente, não Tem certeza Se eu pensei integrante, rolaria Tenho certeza do que você está falando Ele está vendo É? Você tem certeza? Tem comigo Pelo menos algum que dá uma olhadinha mais safada Assim Não sei, não traço atenção Não prega, né? Mais uma olhada na testa Alô Alô Quem fala? Aqui é o Baraka de Belém Pois não, Baraka Beleza? Beleza Quer fazer uma pergunta para as paniquetes aí? Pode fazer Porque a maioria dos caras que fotografam essas gostosas são todos viados Não, mas é mulher dessa vez É mulher É Fotógrafa aqui é mulher Carmo É É É mulher E o Carioca O Carioca todo mundo sabe que ele é viado É gay A tua mãe te falou nada não? A tua mãe não te falou nada não? Mas bem, eu estou falando uma verdade que todo mundo sabe E sabe o que é, rapaz Você senta na minha cama para você ver o que eu faço Coloque-se no seu lugar, rapaz Eu quero saber se vocês já repararam a semelhança que tem entre Carioca e Matheus Nastergari É verdade Já me falaram isso também Eu queria uma comprovação para o DNA para saber esses caras não são irmãos Quem é esse cara? Vídeo da tua mãe É O ator O maluquinho lá Faz lá o pai de santa na novela O Alta Compadecinho Ah, o Paelhinho Jovem Pan Alô Alô Fala, Mazzaropi Quem é? É o Everton de novo Sai o que, Emílio? Ô, você está passando dos limites Não, eu falei de você, mas eu esqueci que tem o mais perigoso que é o Carlinhos, né? Carlinhos Alberto Silva Tem tudo em quando que ele pega Tem que tomar cuidado Eu falei de você e depois eu lembrei que... Você é chato, hein, bicho Pelo amor de Deus, hein, colega Você vai se caçar, vai cabrinho Pelo amor de Deus, colega Não é um careca, sumiu mesmo? Está atrás de você Tem vários Está atrás da bugueira lá Não tem o que fazer, colega Não tem o que fazer, né, bicho Está atrás da bugueira, o maldito Tem os meninos, colega Você não tem o que fazer, né? Não adianta te mandar embora, que você sempre volta, né? É lógico Você é chato, não? Os... Eles estão chegando aqui e falam que o Carioca é boiola, né? Mas quando eu encontro uma mulher na rua Todas querem conhecer o Carioca achando que o Carioca é bonito Está vendo? Aí eu ponto para elas o que eu vejo todo dia Outro dia eu estava aí e minha vida fica me chamando de boiola na rua Agora deixa eu fazer outra pergunta para os paniquetes Não, ouvinte Não posso falar Esse cara, ele não ouvinte Não pode apalhar, não, Carioca Então o C é insignificante Não, não fala isso Deixa o cara falar Isso é mala Não fala isso Isso é mala, bicho Hã? Isso é mala A bicha está nervosa Isso é mala Isso é mala A bichinha está nervosa agora Vai para casa Você tem cueca para lavar? Vai lavar, bicho Ajuda sua mãe a lavar a louça Não tem mulher aí Ó, tem um lixinho na cozinha Você pega, joga no lixo Porque ele não gosta Isso, vem o carrinho da prefeitura Você deixa o lixo na porta Isso é tão bom fazer, cara Se eu culpar, né Vagabundo Eu sei Não fica aí só vendo canais Eu sou com a cimenteira aqui, ó Isso, tá mesmo Vocês dois são gays Porque em vez de ficar perguntando Tem duas pessoas Só tá aqui Em vez de fazer a pergunta para elas Ficam brigando entre vocês Não, eu estou querendo fazer a pergunta Emílio falou que é o ouvinte tão ouvinte Eu aviso que cai liso Pega mesmo, entrega Então, ele não perde tempo Não fica batendo boca com o homem Ah É verdade Ficou brava que falou do Carlinhos Não, eu defendo do Carlinhos Eu defendo do Carlinhos Você e o Carioca ficam discutindo Em vez de partir para cima de mulher É verdade Tá ficando inquérito Tendo tomar cuidado Tão apanhando daqui a pouco O chato O maluco inferno do inferno O capial Olha o jeito que você fala É, eu sou capial Você fala que em Buguaçu é interior Não é não, rapaz Ah, ele é uma mala sem alta Não, você é em Buguaçu Não é maluco Ah, não é maluco Mala é outro Mala é outro Em Buguaçu, toma a toalhinha Tá me confundindo Ah, graças a Deus Ai, como ele é Você é chato, colega Deus me livre Alô Amor, raciocar boneco Jovem Pan Oi Quem é? É Milena Olá, Milena Tudo bem, Milena? Tudo bem Onde você mora? Mora na Praia Grande Mora na Tá louca, Gasparetti Dá uma fake Pois não, Praia Grande Não mora a mão, não Praia Grande é legal É, é ruim Tem que vocês têm, né? Praia Grande é bem legal Você bota uma casa de praia lá Não sobra nada Deixa as coisas lá No dia da semana você volta Bom é morar aí no... No Pardilho No Pardilho É ruim também Só perguntar Os caras ficam falando nem em casa pra morar Ai, Sabrina A foto é mesmo Pode falar, querida É... Tem kit coloche ainda? Pode falar Kit coloche Não tem mais Não, não Não tem mais kit coloche Eu tentei o mês inteiro e não consegui Então liga lá pra coloche e pede pra voltar Tá bom? Então compra E eu quero fazer pergunta Pode fazer Perguntar pras paniquetes Se é muito difícil fazer um ensaio assim sensual É difícil? Eu acho Tem que fazer aquelas biquinhas, né? Faz uma boquinha sensual aqui pra mim Não, não sei Faz aqui Faz uma boquinha Faz Qual é a técnica que você disse pra fazer? Pra ensinar as meninas também Fritar, né? Fritar Você pensa em alguém pra fazer as fotos? Eu pego Eu pego do meu namorado Ai Eu olho pra ele e tal Pra ficar legal Já posou pra ele assim? A boleta aí Quanta gente olha, né? O Val Você já posou pra ele? A média Oi? Ele já tirou foto Tudo que você foi posando pra ele O Val Você tá devendo Não, pra ele não Meu Já falou umas 5 vezes dele Tá devendo Não Tá devendo não Muito bem Não, mas qual é a técnica? Faz uma carinha pra mim assim de Eu sou fotógrafo Eu sou fotógrafo Não, eu sou fotógrafo Eu sou o J.R. Duran Olha lá, querida Tudo bem? Dá um olhar de pra cá Faz uma carinha Olha a clicada J.R. Duran Faz sua carinha Olha pra legisla Olha aqui Olha pro tripé Olha o tripé Ele é fotógrafo J.R. Duran Olha a lente crescendo Não, mas como é que é? Faz Sem amarelar Não pode amarelar aqui Levanta e faz uma coisa Então vai lá Olha aqui Não, olhando a barata Chuta aí, rei dourar Chuta aí, rei dourar Concentra, J.R. Duran Olha lá Se concentra Olha, mais cara De quem está ficando Mariana agora Não, eu não sei Não pode o que você sabe Tá valendo uma picuda Vai lá Vai lá Vai, vai lá na máquina Não sei Tem que ser na tua Faz um sorriso Um sorriso pode ser sensual Não Tem que ser cara sensual Carinha de quem tá afim Tem que sentir Vem lá de dentro, vai Igual a pessoa Já tá brincando É, no momento eu não tô sentindo nada Deixa eu ver a Sabrina Aqui a Sabrina faz esse gênero caipirona Que não tá nem aí Vai lá no paparazzo Ah, é Ela fica fazendo bico Assim, ó Ah, é que fazendo bico Vai, sim, senhora Playboy que você vê Playboy Pode ver a Playboy Mas tem que estar Acentrada 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 Puta, papinho Furado do cacete, hein Tá furado Muda de rádio Você também tá furado E nem fala nada Joga em vão 0800-7179 Alô Fala, Emílio Quem é? É Zaca de Antibaya Pois não, Zaca Então, em primeiro lugar Eu queria falar o seguinte Todas as mulheres que vão aí Fala que não tem nada a ver O carro, o dinheiro Mas na hora do ver Nem olha pela cara da gente, cara Exatamente É muito engraçado Esse papinho furado Delas aí, viu? Esse é o maior papo furado Que vocês, mulheres bonitas Dizem Então vamos ver Que carro teu namorado tem, Val? Que carro ele tem? O Vectra Já lá Tá vendo? Já lá Caso do carro dele Eu gosto dele, não do carro Se tivesse de Fusco Eu queria ver É Não olha nem na A tira Eu já tinha que o namorado Tinha só bicicleta Não tinha nem carro Você ia sentado no cano? Eu queria fazer uma pergunta Pra elas aí O que elas acham Dessa moda De beijinho na boca De mulher E se elas dão Uma bituquinha aí Opa Bom, hein? Beijinho não rola Nunca rola Só no ensaio do vírgula Não Nem não Diz, Sabrina Ah, eu beijo Deixa a mulher Ah, direto Olha que gelinha É, vai Que isso Muito bem Vou tocar uma música Posso tocar uma música? Pode E a gente vai continuar o ensaio As meninas estão peladas aqui Não, não Não, não Você que tá ouvindo pela Jovem Fã Não, não Nem imagina Calcinha aí Calcinha, bonitinha, bonita, né? Pega pra você, carioca Daqui a pouquinho a gente volta 087-111-109 De volta aqui pra Jovem Fã Em todo o Brasil Queridos ouvintes Hoje um dia muito especial As Panic Cats Estão aqui Elas que trabalham no programa Pânico na TV Que é o programa Este humilde programa Que agora também está na Rede TV Todos os domingos Às seis e meia da tarde Pra você de todo o Brasil E elas quem são? São as gostosas Do nosso programa Aliás, eu gostaria de Passar um comunicado Da alta cúpula Do programa Você sabe que nós temos Um diretor E é pras três Pra Sabrina Sato Pra você Gauchinha Pra você Chiquitita Diz o diretor Que vocês estão engordando É, o Emílio falou pra mim De namorar É Mas faz sucesso ainda Ceará Gostaria do seu comentário Muito bem Tem que fazer uma dieta Mas você está achando gorda? Não Não fui eu que falei Eu não tenho esse É, no vídeo engorda mais ainda Porque a mulher no vídeo Aumenta três quilos O diretor estava ali Hoje ele resolveu aparecer Aí ele falou Emílio, numa boa Dá um toque pra Sabrina Pra as meninas Que elas estão engordando A nota bonita Chegou até lá Chamou de Fat Family Café chegou até mais dia Alô, jovem pra lá Oi Oi Olha o café lá Oi Oi, queria fazer uma pergunta pra Sabrina Não acredito que eu consegui ligar Pra Sabrina Sato Oi, tudo bom? Pode fazer a pergunta É verdade Seu amor com o Carlos Carlos? Quem é Carlos? O Carlos, o mendigo? Não, mentira É que o pessoal fica falando muito Alô Alô Quem é? Onde eu estou falando? Jovem Pan Jovem Pan Ao vivo hoje Panicat aqui Alô Quem é? Quem é? É o Henrique de Terren Pois não, seu Henrique Legal, pode falar Então, eu queria falar com a Sabrina Rapidão Hoje nós temos as Panicats aqui Muito bem Nossa, muito gostosa ela Então faz uma pergunta pra ela Que hoje ela sonha as entrevistadas Então, mano Não tem pergunta Não tem, né? Não tem, é boa É incrível, né? É, não tem pelo jeito É Não tem pelo jeito que você falasse tímido Pela não, o cara fica dando volta Ele não fala Alô, pergunta Jovem Pan Alô Falta de remédio, sabe? Vitamina Jovem Pan Alô Falta de Red Bull Vamos dar Red Bull Alô Alô, quem fala? É Celso Pois não, Celso Eu queria só dar um toque Para as Panicats aí Ô Panicats Provavelmente vai ligar uma tal de Amanda aí E detonando vocês Aí você canta aquela música do Charlie Brown lá E que se foda Vai pro inferno Alô Jovem Pan Fala, Emília Quem é? Benga Quem fala? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem Quem tá falando? Benga, 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 benga Ô, benga Ô, benga Ô, benga Você acha que eu vou falar com você Que vai ser apelido ridículo, né? Vai pro inferno Ele gosta de benga Jovem Pan Ele é magro Alô Alô Alô, Jovem Pan Tá difícil Emílio Sim, senhora Tudo bem? Tudo bom O que tá falando? Alegria Emílio Você tá muito feliz Tô muito Tô, ó Já perdi um ano da minha vida Tentando ligar pra vocês Muito bem Mas agora tá falando Um ano é pouco Posso fazer uma pergunta Pras meninas? Pras três? Deve fazer Eu quero saber Primeiro você tem que falar o seu nome Que a gente não sabe o seu nome Ah, claro Eu sou a Maristela Do Grajaú Mas eu tô agora aqui No Jardim Prudência Trabalhando Muito bem Trabalhando muito Como você percebe Você faz o que? Eu sou vendedora Eu vendo mármore e granito Mármore e granito Muito bem Material nobre Exatamente Eu quero fazer uma pergunta Pras meninas Eu quero saber Se rola muita inveja e ciúmes Entre elas três E quero fazer uma pra você também Pra mim? É, uma pergunta não Quero fazer uma observação Uma observação É, você é muito cruel Eu sou cruel Isso Tá A gente perde um ano da vida Tentando ligar na Jovem Pan De ninguém Acho que cada um tem seu potencial Cada um tem Mas você acha que a mulher se veste pra outra mulher Não se veste pro namorado dela Se veste pra outra Porque quando tira uma mulher aqui na rádio Você vê que as mulheres olham Acontece Dos pés à cabeça Acontece E passou aqui agora? Você fala Mas às vezes olha Tipo assim Pra perguntar onde você comprou Não sei o que lá Onde você comprou É Tipo Acho que não tem nada de mais Mas fala Sabe o cabelo dela Onde você não contou Mas fala O cabelo Comprou o que, Sabrina? Ah, por exemplo É, o coturno Pronto Às vezes não me lembra O meu coturno Pra perguntar Onde eu comprei Não é porque Tá com inveja Comprou o que? Comprou o que? O coturno A gente tem que pegar A mulher bonita Tentar se espelhar Não tentar Sendo Num clima meio sem Mas não Emília Mas a avó foi convidada Pra participar do Felino Não foi? Fui convidada Mas lá vai ter Tem inveja Cê acha que tem Muita mulher Correndo ali, né? Sim Ah, eu acho que rola Ah, não é inveja É uma disputa É uma competição Filho Oi, querida Eu tô sentindo Um clima meio tenso Por quê? Não sei Tô sentindo Que ficou meio Sério Sentindo um clima meio tenso Olha, a sua opinião Não interessa pra gente Ai, Pagina Pagina Vai falar uma cubeira Vai, gente, boa Se o clima tá tenso Ou não Isso é um problema novo Tomou Mas o que mais Que cê quer saber? Eu quero dar o telefone Aqui da Marajó Marajó Cê quer fazer propaganda Ela ligou Cê quer fazer propaganda Do seu marmo? Isso Cê sabe quanto custa Um segundo aqui? Não sei, nem imagino Então procure É mais caro que o horário Do Jornal Nacional Exatamente Fazer propaganda A loja de marmo Alô Alô Oi Oi Quem fala? É Sabrina Pois não, Sabrina Você fala de onde? Oi Eu sou de Rio Pardo Eu vou fazer um programa feminino Cê vê que as mulheres São mais legais Muito mais São mais inteligentes Eu quero Programa meia calça Ele é legal Vamos fazer, Fernanda Minha bunda é legal Pois não, amor Minha chará Tudo bom? Eu queria mandar um olá Para a minha chará, Sabrina Oi, tudo bom? Legal, programa feminino Eu queria falar uma coisa Para o mendigo Poxa, que coxa, hein? Vai furar Vai furar Eu tô com a menina Vai de funk, cuida Vai furar Vai, pente Pente Obrigada Eu queria perguntar umas coisas Para as paniquetes Pois não Que elas estão sentindo a falta Do homem bambu Creta Uma presença masculina Diz que o bambu dança Numa boate de Tem até o nome Eu sei o que ele dança Do bambu De swing Ele dança no cano Ele é bobo dente? Ele é bobo dente Ele dança lá na Vocês não vão colocar ninguém No lugar dele? Vamos colocar Depois eu falo quem Ele vai lá certo Tá bom? Onde o bambu dança no... De ferquete Ele faz stripper É, é verdade Alô É verdade Alô Vocês fariam stripper Por um bom dinheiro? Não 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 mesmo? Nem uma coisa profissional Ou nada Não, não tem essa cara Mas o namorado Eles fariam Não, namorado é uma coisa Você fala profissional É Faria não Faria esse piquitique Pra ganhar dinheiro? Não Não, uma foto Teve uma que fez Na televisão Eu faria Tá na grobo Alô Alô Quem fez? Uma que passou lá na grobo Quem que fez? A moça lá na dançarina Ah, a loira? É, é Da Big Brother? Ah, tá Ah, que coisa Antonella 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 Dançava no ferro Eu vou dizer uma coisa pra você Eu acho isso o maior preconceito Ficar falando da menina Porque ela Falso moralismo Mas é preconceito Se ela negar também É preconceito dela, né Ela ficar escondendo Ué, mas o que que tem? Não tem, é Isso é Eu dançou no ferro Ué, qual é o problema? Qual é o problema dela ir lá e dançar? Tá ganhando dinheiro Mas ela só não quer falar Ela nega Ela nega É um direito dela negar O que que vem é ficar Falando mal dos outros Em vez de É, deixar ganhar o dinheiro dela É, deixar ganhar o dinheiro dela É, não é É, cada um com seus problemas As pessoas têm preconceito Ela pra mim é problema dela Só porque tá ali Dançando Com uma roupa mais sensual Que pode qualquer coisa É verdade Mas não é bem assim Mas já Sufoqueira feia Mulher feia A mulher feia tem mais inveja Que a mulher bonita A mulher feia Letalidade clandestina Jovem fã Alô Quem é? Oi, é Éverson de Goiânia Pois não, seu Éverson Tudo bem, melhor? Beleza Tudo bom Eu queria fazer uma pergunta Pra as meninas Mas eu queria fazer uma reclamação Primeiro, pode? Uma reclamação? É, mas uma reclamação na boa Procon Não, não é procon, não Seguinte A gente aqui de Goiânia Tá com a PAN Recentemente Tem uns três meses E a gente tenta ligar pra vocês Pra participar do Pânico Pelo 0800 Aí entra uma mensagem Dizendo que A nossa região Não é atendida Pelo 0800 Queria que vocês Verificassem isso pra gente Muito bem E você acha que eu Tenho todo esse poder Você acha que eu Consigo resolver um problema De tal tamanho Não sei Passa o recado pra alguém É pro Alex Sei lá Pra alguém Pra alguém É pro Alex Cadê essa Descara Eu vou passar Eu vou passar Olha, eu queria saber Das meninas Se elas pensam no futuro Não, não Não Mas é pra frente O que elas gostariam de ser Olha Eu tô estudando Administração E Sei, eu tô pensando ainda 20 aninhos 20 aninhos É um bebezinho É um bebezinho Ela só tem peito Ela tá fazendo Sala de fralda Bebezinho tem tudo Hein, ô gauchinha Essa gauchinha Eu vou te contar Ela é um perigo Essa mulher é um perigo Quer casar comigo não, Mariana? Você viu que eu vim Sem aliança hoje Joguei fora Caramba Jora Alô Essa gauchinha Você sabe que você é responsável De várias coisas, né? Pelo humor já várias Várias É gauchinha É Falou várias estruturas Deixa, deixa Deixa pra lá Deixa pra lá Alô Quem fala? Marcos Marcos de onde? Marcos Sai pro inferno Alô Emílio Oi É, deixa eu falar uma coisa Sabrina, você não é comentadora de Big Brother Você não é de droga nenhuma, né? Olha, é aquele revoltado Que você tem Nossa, você não fala nada O dia inteiro E ainda vem falar que não é comentadora de Big Brother Eu não falo, porque você não tá perto Você é muito boa, filha Vai Viu, é você, ó Fica assistindo Fica perdendo tempo Fica perdendo tempo Assistindo Fica em termo Fica em termo Fica em termo Volta Marina com o Fe aqui ó. Pronto, prontos, prontos. Batiu na minha madeira. Gente, homem ruim, caixão da Sabrina. Nossa, credo. Invejoso. Ela tá foda a Sabrina. Fica uma caixão da Sabrina, meu. Não deixa ele enterrar. Olha isso, sabe por que eu falei que eu não tô comentarista? Jovem, esse programa tá se transformando em um programa de barraco, senhor. É verdade. Eu tô arrumando o meu. Cê viu, tá meio ratinho. Tá meio ratinho. Incrível, quando mais fica assim, mais dá audiência, ó. Cê gosta sim. Cê gosta sim. É, é. Cê gosta no barraco. Cê tá falando. É o Eduardo. Pois não, Eduardo. Ô, Emílio, eu queria uma informação. Eu sei que cê não pode falar no ar, porque senão o pessoal vai começar a pedir muito aí, entendeu? Eu gostaria muito de saber como eu faço pra fazer um teste pra trabalhar com a morte. Cê é o meu sonho. Cê quer trabalhar com a morte. Muito bem. A morte acabou. Que isso. Não existe mais? Não existe mais. A morte acabou. A morte morreu. A morte morreu. O melhor quadro acabou. A gente vai tirar tudo que é bom do programa, porque a gente quer. É verdade, entendeu? É. Não tem mais. Vai ser só musical agora. Isso. Sabadão. Tá bom? Convidado. Vai ser o sabadaço. 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 Convidado. Tá bom? Um abraço. Tchau. Alô, meu Deus. Alô. Alô. Alô, quem é? É o Tiago. Pois não, seu Tiago. Seguinte, você pediu pra elas fazerem carinha aí de sexo e tal, se não quiseram. Tem como elas fazerem aqueles gemidinhos e tal? Isso cês vão ter que fazer. Isso cês vão ter que fazer. Não é tele-sexo aqui. Não. Mas cês vão ter que fazer. Isso é um quadro. Pô, até a Luana Piovani já fez. Vocês não podem. Sabina já fez. Todo mundo. É, Sabina. É normal. Isso é normal. Não, não. Não quis. Não quis fazer. Apagar a luz. Não, é uma coisa sensual. Isso é porque a gente não vai ter a condição e a possibilidade. É uma gemidinha. É uma coisinha simples. É só pra gente ter uma ideia. É só daqui do Rio, o pessoal ouvinte não tá vendo, né? Cês dando a carinha. Exatamente. É, mas no rádio é isso aí, né, brother? Então assista no Pânico, gente. Não, é assim. Presta atenção, Mariana. É uma coisa básica. É uma coisa simples. Breve. Pra encerrar. É assim. Quero testar o celular da atriz. A gente põe a música. E aí vocês dão uma gemidinha assim, como lá. Pode ter um ai também, né? Ai. Ai. Não, não é assim. Isso não é fria assim, amor. É uma gemidinha, é uma coisa simples. É só pra deixar a gente feliz. Que a gente nunca vai ouvir, tá? É. Não, acho que isso é uma coisa muito íntima. Não, 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 não. Que íntima. Eu vou dar uma de repórter vesgo aqui. É verdade. Eu vou dar uma de repórter vesgo aqui. Imagina quando vocês querem famosas. Mas lá são ai. Nem famosas vocês ainda já estão querendo intimidade? É. É. Guardar a intimidade? Não, intimidade eles têm que guardar. Vocês são ai, ó. Não querem? Não, vocês estão muito metidos. Vai, eu ajudo vocês. Vai. Por favor, a Sabrina, a Sabrina, que é um milhão de vez mais famosa que você, hein? Vai agora dar uma gemidinha. Vai, vai, Sabrina. Eu não sei. Sabe ser. Eu não sei. É o ai, então o ai. Vai, Sabrina. Sabrina, que é famosíssima, ó. Não tem problema nenhum. Por que só as mulheres têm que ver mesmo? Sim, geme. Por que os homens no gênero também, tá? É. Hein, Emílio? Ai. Por que que eu... Vai, Sabrina, olha lá. Vai lá, Sabrina. Eu não sei. Sai, Sabrina. Tá ótimo, vai. Não. Não, vai, por favor. Ah, eu tenho vergonha. Uma vez, vai lá. Vai você. Não, vai, vai. Vai, vai, Sabrina. Vai, vai, Sabrina. Vai, Sabrina. Vai, Sabrina. Faz comigo. Vai, Sabrina. Eu te ajudo, vai. Vai, vai. Ah, assim eu não gosto. Eu quero que você faz comigo. Ah, eu faço, vai. Então vai, comece. Ai. Nossa, já. Você vê que ela dá uma aninha, fica grave. É que não. Ela deixa a voz mais grave. Agora vamos vocês. Nossa, minha filha fez por gado. Ah, não é fredito. Eu vou dar uma gilícita. Por gado, por gado. Eu ajudo vocês. Vamos lá. Vai, vai, Mariana. Vamos lá. Não, agora. Afina mais a voz. Sem dor, vai. É, a Madre Tereza e a Irmã do... A Madre Tereza e a Irmã do... Quem vê, quem vê, pensa que vocês são santas. Olha só. Vou te contar uma história, viu? Ai, ai, ai. Hã? Ouvinte ou não? Ou não? Ouvinte. Alô. Alô, Emílio? Pois não, meu anjo. Oi, adoro você. Obrigado. Aqui é a Adriana. Pois não. Oi, eu queria saber se aquele pânico pequenininho era aquele moreninho que ficava no programa do Marcos Mion. Não, não, não. Aquele não é. Aquele morreu. Aquele é o sobrinho do Nelson Nede. Esse aí? É, o Nessô. É. Não é, não. Não é, não. Tem certeza? Absoluta. Aquele que trabalha na casa do Mion, no jardim. Sabina, que eu odiava ela no Big Brother e aprendi a gostar dela. Oh, obrigada. A sua voz insuportável, mas a da Antonella superou a sua. Alô, chega né, nós não temos mais tempo. Muito obrigado a vocês. Geme, pai. Não pode mandar. Ai, não gemeu. Você não vai mandar nada. Você não vai mandar nada. Tom. Beijo pro meu pai lá no sul. Ah, que paz. Por que elas não dançam ali um pouco enquanto eu canto? Que é rádio aqui. Rádio. Rádio ninguém vê, Sabrina. Só na internet, mas nem tudo não pode. Muito bem. O ensaio delas aqui no programa Pânico vai estar amanhã no www.virgula.com.br no Virgula Girl. Tá legal? Obrigado, sucesso pra vocês. E vamos de música aqui na Pânico.